Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bom, hoje eu vou falar sobre o Jonathan Hagensen. Ele nasceu na comunidade do Vidical do Rio de Janeiro e é um ator, modelo brasileiro e também cantor e integrante do grupo de hip-hop Melanina Carioca, onde ele é um dos principais vocais. Ele é irmão de Felipe Hagensen, que participou do Big Brother, aquele que criou confusão no aeroporto Santos Dumont com funcionários da empresa Azul por se recusar a pagar uma taxa para ser realocado em outro voo. Por falar em confusão, esse irmão dele também criou confusão no Big Brother, né? Onde ele terminou tendo que sair. Bem, voltando ao assunto principal. Jonathan é descendente de noruegueses por parte de seu pai, que não vê desde os seis anos. Ele ganhou notoriedade quando participou do filme Cidade de Deus em 2002. Também participou do filme Noel, Poeta da Vila, interpretando o compositor Cartola. Também participou como modelo do evento Um Fashion Rio, de campanha para a Dolce & Gabbana e também de eventos promocionais da NBA. Ah, vocês vão ver aqui os vídeos dele surfando, só curtindo a vida. E também um vídeo que ele postou nas suas redes sociais, fazendo propaganda da empresa, onde ele fez um tratamento para recuperar a sua autoestima em relação aos cabelos. Pois, como a maioria dos homens, ele tem problemas de calvície. Afinal, ele tem que se cuidar, né? Ele trabalha com a sua imagem e a sua fonte de renda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Olá, meu nome é Jonathan Roggensen, eu sou ator e produtor, moro no Rio de Janeiro, Vidigal. Eu venho do projeto Grupo de Teatro Nós do Morro. E eu vou recuperar a minha autoconfiança. E aí E aí E agora eu vou terminando esse vídeo E me falem o que vocês acharam dele Do seu antes e depois E olha, não deixe de se inscrever No canal e deixar algum comentário Seu like Para que o canal continue crescendo E o Youtube continue Recomendando, ok? Bye!